Sertão Brasileiro Muitos anos foi aqui adorado O pendedor, famoso meteorito Nosso sertão, jardim, em festa Por escolhido lá no infinito Salve o idoso filhos, baronis Heróis anônimos, mortos de fé Renasce a vida em nossos corações Uma bravura de amor e fé Salve o idoso filhos, baronis Heróis anônimos, mortos de fé Renasce a vida em nossos corações Tua bravura de amor e fé Salve o idoso filhos, baronis Heróis anônimos, mortos de fé Renasce a vida em nossos corações Uma bravura de amor e fé Salve o idoso filhos, baronis Heróis anônimos, mortos de fé Renasce a vida em nossos corações Tua bravura de amor e fé Tua bravura de amor e fé Tua bravura de amor e fé